Nas primeiras dinastias, entre os séculos 3.200 a.C. e 1.500 a.C., quando a raça humana ainda estava em sua infância, existia um texto, considerado, o mais antigo dos ensinamentos que se relacionava com a alquimia e a pedra filosofal. Trata-se, segundo a tradição, de uma pedra preciosa, ou seja, de uma esmeralda muito preciosa, na qual certas inscrições foram registradas nela, em alto relevo, há milhares de anos antes da Era Cristã. Ele foi considerado um dos mais importantes registros dentro do conhecimento humano. Este texto pode ser lido desde vários pontos de vista, e é a mais reverenciada das fórmulas alquímicas. Ele se refere tanto à alquimia de metais, como à alquimia divina, ou regeneração interior da alma humana. Também diz respeito ao indivíduo humano, sendo considerado um microcosmo, e ao sistema solar, representando o macrocosmo. Nesta tábua, estão presentes os textos, que falam sobre as leis dos cosmos, os processos da transmutação mental, a revelação da sabedoria, da alquimia, da astrologia, e da magia, que nos dão uma percepção intuitiva, e de como ter uma relação com o cosmos, e conhecendo os mistérios do universo. Deste modo, é liberado, um caminho para que a humanidade possa trilhar, na busca pelo autoconhecimento, e da sua própria iluminação. Você provavelmente deve estar se perguntando, qual seria esta tábua misteriosa, que contém, os registros preciosos, muitos séculos antes de Cristo? Estamos falando da pérola preciosa, conhecida pelo nome. A Tábua de Esmeralda A autoria da Tábua de Esmeralda, é atribuída a um sábio que viveu no Antigo Egito, chamado pelo nome de Hermes Trismegisto, na tradição esotérica. Ela está na origem da lenda maçônica de Ira, ou Chiron. Chiron é o protótipo, que significa o arquétipo do ser humano. Mas antes de mergulharmos no conteúdo da Tábua de Esmeralda, é necessário entender quem foi este misterioso sábio, se não o maior mestre da humanidade. Estamos falando de Hermes Trismegisto. Será uma explicação rápida, sobre este grande mestre da sabedoria oculta hermética, já que temos aqui no canal, um vídeo que explica tudo sobre o Hermes Trismegisto, este misterioso sábio, que foi chamado do mestre dos mestres, da magia, do ocultismo, o descobridor da alquimia, e o fundador da filosofia hermética. No final deste vídeo, ou acessando os conteúdos aqui no canal, você tem acesso a este vídeo, que eu super recomendo, você assistir, sendo o conteúdo mais procurado no Youtube, e o mais assistido aqui no canal. Vamos prosseguir. O Hermes Trismegisto, foi considerado como um mensageiro dos deuses. Ele teria vivido no Antigo Egito, numa de suas primeiras dinastias entre 3.200 a.C., em 1500 a.C., como foi dito anteriormente, quando a raça humana ainda estava na sua infância. O mestre dos mestres, Hermes, foi o fundador da astrologia, e descobridor da alquimia, sendo aclamado como o pai da ciência oculta, e do hermetismo. Dentro do hermetismo, nos relata que ele era, o contemporâneo de Abraão, e nos dá a ideia de que toda a tradição do Antigo Egito, é emanada por meio de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, era conhecido como, Hermes, o Três Vezes Grande, e dizia-se que ele possuía a Tábua de Esmeralda, que é o guia completo da magia, e da alquimia. Os seus ensinamentos, se baseiam em sete leis que governam todos os planos da natureza, que são os sete princípios herméticos. Além das sete leis herméticas, um dos maiores ensinamentos atribuídos a Hermes, registrado na Tábua de Esmeralda, diz que, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima, é igual ao que está embaixo. Ao mesmo tempo, as coisas foram, e vieram do um, desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única, por adoção. Você já ouviu falar sobre, a lenda da Tábua Asmaradina? Esta lenda diz, depois que o Alexandre o Grande ter conquistado o Império Egípcio, ele descobriu, o túmulo de Hermes Trismegisto, onde atualmente fica a cidade de Alexandria. Ao entrar na Câmara Mortuária, Alexandre descobriu que a múmia de Trismegisto, estava deitada com uma tábua de esmeralda nas mãos, na qual, estavam gravadas, as leis básicas do cosmos, a Tábua Asmaradina. Atualmente, ela ainda é considerada o texto básico de todo o esoterismo ocidental. A Tábua de Esmeralda, como falamos anteriormente, que foi atribuída a Hermes Trismegisto, é cercada de lendas e mistérios. Ela inspirou o hermetismo, e o esoterismo, mas também, inspirou vários filósofos, e alguns cientistas, como Isaac Newton, e Albert Einstein. A Tábua, trata entre outras coisas, da correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Mas, o que está escrito nesta Tábua de Esmeralda? Vamos citar alguns escritos, do texto presente na Tábua de Esmeralda. Isto é verdade, não há dúvida, é verdadeiro, e confiável. Vejam, o que está acima, é como o que está embaixo, o que está embaixo, é igual ao que está em cima, para que aconteça um único ato maravilhoso. Todas as coisas se formaram, mediante um único processo, a partir da mesma matéria-prima. O sol é o seu pai, a lua é sua mãe. O vento o carregou no ventre, e a terra o sustentou. Ele é o pai das obras mágicas, o guardião dos milagres. Suas forças são perfeitas, e é ele que dá vida às luzes. Trata-se de um fogo, que se transforma em terra. Separem a terra do fogo, separem o sutil do grosseiro, com muito cuidado e arte. Nele está a força do superior e do inferior. Assim, torna-se regente do superior, e do inferior. Pois, se está com a lua das luzes, as trevas se afastam de ti. Com a força, com a reunião das forças, dominarás tudo o que for sutil, e penetrarás em tudo o que for denso. Na medida em que surgir o macrocosmo, surgirá o microcosmo, e essa é a minha criação. Esta é a criação do pequeno mundo, e desse meio, surgirão as obras dos sábios. Assim como todas as coisas foram produzidas pela mediação de um ser, assim também, todas as coisas foram produzidas a partir deste ser por adaptação. E por isso, eu fui chamado, de Hermes Trismegisto, Hermes, o três vezes o grande. A mística, e ocultista, Helena Blavatsky, ou Madame Blavatsky, como era chamada, e também responsável pela sistematização da moderna teosofia, e cofundadora da sociedade teosófica. Se quiser saber mais sobre a Madame Blavatsky, que também eu super recomendo, temos aqui no canal, o episódio que fala tudo sobre ela. Ela, também traz a sua versão sobre a tábua de esmeralda, em seu livro, Isis Sem Véu. Helena Blavatsky, acrescenta. Essa coisa misteriosa, é o agente universal mágico, a luz astral, que nas correlações das suas forças, fornece o alcaest, a pedra filosofal, e o elixir da vida. A filosofia hermética, a chama de exótia, a alma do mundo, a virgem celeste, o grande Magnus, etc, etc. A ciência física conhece como calor, luz, eletricidade, e magnetismo, mas, ignorando as suas propriedades espirituais, e a potência oculta contida no éter, rejeita tudo aquilo que ignora. Em seu outro livro, de grande sucesso mundial, A Doutrina Secreta, Helena também comenta. Assim, vemos na tábua esmeraldina, que foi desfigurada por mãos cristãs. O superior está de acordo com o inferior, e o inferior, também está de acordo com o superior, para produzir aquele trabalho único, e verdadeiramente maravilhoso. O que é o homem? Por que o trabalho secreto de Shiron, o rei Ira, na Kabbalah, um em essência, mais três em aspecto, é o agente universal, ou lápis filosoforum? A combinação do trabalho secreto, é o homem espiritual perfeito, em uma extremidade da linha, a união dos três elementos é o solvente oculto na alma do mundo, a alma cósmica, ou luz astral, na outra extremidade, e no plano material, é o hidrogênio em sua relação com os outros gases. Para Helena Blavatsky, a combinação do superior e do inferior, implica a existência de duas operações herméticas secretas, uma relativa ao espiritual, e a outra relativa ao material, e ambas unidas para sempre. Na versão mais oculta e completa da tábua de esmeralda, que jamais foi publicada, o primeiro parágrafo inclui a afirmação, de que o fogo espiritual, é o instrutor, é o guru da coisa única. Helena, esclarece que o instrutor, o fogo, é o próprio e o superior, a alma imortal de cada indivíduo. Assim, o fogo espiritual a ser separado da terra, prudentemente e com critério, é o aprendizado. Constitui a provação, e o processo alquímico, pelos quais a alma inferior, se transforma à medida que se aproxima da alma imortal. A transmutação começa quando a alma mortal passa a ouvir diretamente a voz suave da alma imortal, a voz do silêncio, a voz da consciência. O texto fala de modo mais ou menos velado sobre a reencarnação do indivíduo, e ao mesmo tempo, sobre a manifestação periódica de um universo, e de um sistema solar. Ele expressa a lei da harmonia entre céu e terra, corpo e alma, matéria e espírito. O Jesus do Novo Testamento, navega nas águas da mesma sabedoria quando ensina. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Há nas mais diferentes culturas, uma percepção de que o ser humano constitui uma ponte entre céu e terra. A trindade está presente em cada pessoa, na forma de espírito, alma, e corpo. No extremo oriente, a tradição chinesa descreve o homem, como formando com o céu e a terra, a grande tríade. Para Helena Blavatsky, a Tábua de Esmeralda, é o único fragmento que se conhece hoje dos verdadeiros livros herméticos. Poimandres, e outros textos atualmente atribuídos a Hermes, são, segundo Helena, meras recordações mais ou menos vagas, e equivocadas de diferentes autores gregos e latinos. Chegamos ao final deste episódio. Muito obrigado por sua participação. Concluímos, com a frase da Tábua de Esmeralda. Esta, é a criação do pequeno mundo, e desse meio, surgirão, as obras dos sábios. E por isto, eu fui chamado de Hermes Trismegisto, o Hermes, o três vezes, o grande. A Criação do Pequeno 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 Abertura Abertura